Olá, tudo bem? Vou te mostrar neste vídeo como fazer uma edição igual essa, usando a foto do seu rosto transformada em desenho. Usaremos apenas aplicativos gratuitos. Os links para baixar os apps estão na descrição deste vídeo. Para baixar as imagens que usei neste tutorial, acesse o link na descrição. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 500 tutoriais aqui no canal. Abra o aplicativo TuneApp. Escolha a sua foto que será transformada em desenho. Toque aqui. Toque aqui para fechar o anúncio da versão paga. Toque em Aplicar. Toque em Salvar. E pronto! O desenho estará salvo na galeria do seu celular. Agora, abra o app PixArt. Toque neste botão. Escolha essa imagem que você baixou no meu site. Vá na ferramenta, Adicionar foto. Escolha essa imagem que você baixou no meu site. Redimensione e posicione a imagem do corpo. Vá na ferramenta, Adicionar foto. Escolha o desenho que você criou no outro aplicativo. Redimensione o desenho e deixe-o bem grande na tela. Vá na ferramenta, Borracha. Toque na opção Pessoa, para o app fazer o recorte automático do fundo. Use as ferramentas, Apagar e Restaurar, para melhorar e finalizar o recorte. Redimensione e posicione a cabeça. Vá na ferramenta, Ajustar. Aqui você irá fazer alguns ajustes importantes para deixar o desenho do rosto combinando com o desenho do corpo. Tipo ajustar iluminação, contraste, saturação, entre outros ajustes. Vá na ferramenta, Efeitos. Selecione a categoria, Simples. Aplique o efeito, Ice 4. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like, e se inscreva no canal. Já são centenas de tutoriais detalhados com o passo a passo, em português. Valeu, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí